e bora x1 no clã beleza mané bloqueado que nick é esse meu parceiro pode segurar esse combo aí só de boa hein e ainda rebolar essa bola de fogo aí o troco zida é parceiro segue logo e deixa aquilo coraçãozinho agora seguro Gabriel morteiro daí meu parceiro e os monceguinho aí só de boa agora os o avest aster mas tem problema aos bárbaro aí né meu parceiro vixe vai dar ruim aqui será meu amigo tomar bolinha de fogo Eita mandou o enzo ainda ainda ui agora é só segurar né meu parceiro eu quero ver tu segurar esse combo aqui de bola de fogo né meu brother só do PP agora o Gabriel morteiro atualizado agora meu amigo aí a gente já ganha tranquilamente né eu vou botar logo para três corões só pelo esse nick dele aí que eu não gostei né meu parceiro agora segura a pancada aí até o final vou ganhar tranquilamente me a la padei